Eles foram chegando em suas caravanas, são alunos das APAES que ao final do nono festival estadual Nossa Arte aproveitaram para dar um passeio pelo complexo de Veneza e com o tempinho para registrar tudo. Veneza é bonita, é linda, o passeio inexplicável, só é um pouco o calor, né? É um ritmo muito diferente, o clima é muito diferente da cidade, né? Aqui está bem, graças a Deus, nós viemos ganhar aqui em Caxias e no próximo ano, se Deus quiser, nós estamos aqui de novo. Este grupo aqui veio da cidade de Pinheiro. Quero dizer que está muito ótimo, estou muito feliz pelos professores que se dedicaram muito com a gente e estou muito agradecido por isso, por esse passeio todo que teve aqui com a gente. Da mesma cidade, a jovem trouxe o talento como poeta, compositora e cantora. Ó musa das canções, vem me alegrar, com lindos versos de amor, vem me encantar. És a deusa da poesia, me alucina e me seduz, ó minha eterna magia, o meu raio de luz. E para nós é uma grande honra, ontem nós tiramos o primeiro lugar, graças a Deus, Pinheiro. E o passeio aqui à Veneza é justamente explorar o meio ambiente, o local que a gente não conhecia antes e para nós está sendo muito gratificante. Todas as caravanas foram recebidas pelos membros da APAI Caxias. Foi bom, gostei de dançar, ganhar medalha e curti muito. E o passeio na Veneza? Foi bom. Foi muito gratificante para a gente, o desempenho deles foi excepcional. A gente esperava tanto o quanto eles fizeram, que eles se prepararam muito bem para fazer essa apresentação e foi tudo no esperado, não tenho o que dizer. Os alunos nos surpreenderam. Após três dias de atividades, fica a alegria, a descontração e saudades dos nossos visitantes.